Amor é fado Amor é fado Com chave na mesma porta A quem sofrer não importa Se sofrem cantando fado Traz a guitarra Amor, amor Para nós não há perços à dor Para nós há fado Num trinado de sons mortos Vamos cantar pela noite fora Para nós o tempo não tem hora Para nós é fado Como sangue em nossos corpos Amor é fado Aquilo que existe em nós Amor há fado Quando nos beijamos sós Amor é fado Quando a esperança não é pouca Não há perdão Quando há traição Põe uns beijos noutra boca Amor é fado Amor é fado Quando a esperança não é pouca Não há perdão Quando há traição Põe uns beijos noutra boca Amor Amor é fado